Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal com essa é a Valadez, estamos aí no Rio World. Vamos começar aqui a nossa série no canal. E vamos recomeçar do zero aqui com uma nova colônia. Eu criei aqui uns personagens bacanas, temos aqui o Marofa, tá? Que é o construtor. Aqui temos o social dele, nós temos o equipamento, temos o caráter, né? Ele é mais ou menos bom no tiro, mais ou menos bom corpo a corpo, tem um social razoável. Lidar bem com animais. Ele é experiente em medicina, mas tem três pontos só e ele é bom em construção, que é o top dele, né? Temos também a Marofinha, cara. Que ela é boa com animais e boa em medicina, né? E tem também artesão e artesanato e mineração. E tem o Bagual, rapaz. O Bagual, ele é bom na mineração, como vocês estão vendo. Então eu peguei meio que separado aí os malucos, no random, lá pra achar uma colônia legal. Então beleza, galera. Começamos aqui na floresta tropical, perto da costa leste. Temos aqui o oceano, como vocês estão vendo, né? E temos muitas montanhas, muito lugar pra minerar aqui, como vocês estão vendo. E a área que a gente tá aqui... Ah, aqui tem alguma coisa, ó. Tem aço compactado, isso aí é muito bom, rapaz. Então eu vou mandar eles pegarem as paradas aqui do começo, né? A comida... Pegar as paradas do começo, comida, madeira, né? A arma, quem é que vai ficar com a arma mesmo? Eu tenho que ver aqui que eu não me lembro mais. A arma vai ser o Bagual. O Bagual vai ficar com a espingarda. O nosso amigo Marofa vai ficar com a pistola. E a Marofinha, eu acho que ela nem pega essa arma, porque ela não luta, né? Então vamos deixar pro próximo sobrevivente aí que entrar na nossa colônia. Então tá, vamos continuar pegando as paradas, né? Deixa eu clicar aqui. Tem isso aqui também. E temos o aço aqui que vem junto com a gente. Esses daqui também, as pratas. Eu acho que só, rapaz. É. Então vamos fazer a mineração logo de começo. Vou mandar eles fazer a mineração. Muita gente deu dica pra mim falando pra... Fazer o centro de pesquisa, né? Pra desenvolver o jogo mais rápido. Eu vou fazer isso. E... Teve gente também dando dica pra mim tomar cuidado com... Com os eventos que vão acontecendo aqui do lado direito, né? Que muita coisa vai acontecendo, isso é verdade. É que no vídeo passado eu tava tentando explicar o jogo pra galera, né? Muita gente não conhece esse jogo, né? Então... Essa era a minha ideia. Então vamos fazer uma entrada. Aqui eu vou escavar tudo. Então eu vou fazer uma entrada aqui. Mandar eles minerar aqui, bacana. E vou mandar fazer um quarto aqui. Puxar pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, maravilha. Temos aí um quarto pronto já, né? É a primeira coisa que eles vão fazer. E aqui no trabalho eu vou pôr a prioridade, né, cara? A prioridade um de bombeiro. As prioridades de coisa, né? Tipo, médico, se eles se machucar, a prioridade vai ser primeira, né? Beleza, tá pronta aqui as prioridades. Agora vamos em... Restrições. Vamos pegar aqui... Vai começar a trabalhar das sete até o meio-dia. Depois vou dar duas horinhas de diversão. E vai trabalhar até... As vinte horas, né? Até as dezenove horas acho que tá bom. Então vamos copiar aqui, colar aqui, colar aqui. Ok. Agora também vão mandar eles já fazerem uma plantação, né, galera? Porque a gente vai precisar de plantação pra poder... É, ter alimento futuramente. Uma hora vai acabar esse estoque que a gente tem no começo, né? Como eu tinha explicado anteriormente no vídeo passado. Então vamos pegar aqui... A zona de cultivo. E vamos fazer uma plantação bem aqui. Pegar, deixa eu ver... Foda é as árvores que tem aqui, né, cara? Vamos fazer uma de arroz assim. Uma de arroz. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Uma de milho. Eu acho que assim tá bacana do jeito que eu botei. Aqui vamos plantar, então, o nosso arroz. Aqui vamos plantar milho. Aqui vamos plantar batatas. E aqui vamos plantar, né... Negócio de medicina. Cadê ele? Aqui, raiz medicinal. Que também é uma coisa... É uma parada muito importante. Então, mãos a obras aí para os nossos personagens. O pessoal já tá trabalhando ali. O Maralfa tá pegando tudo ali. Tão organizando. Outra coisa que eu esqueci de fazer. É declarar uma zona de estoque e uma de despejo, né? Vou fazer uma de despejo aqui mesmo. Uma zona assim. E a zona de estoque. Vamos por aqui. Ok. Agora podemos dar um play. E o pessoal tá vomitando porque eles chegaram de nave, né, cara? Aterrissaram aqui. Então, eles estão plantando. A prioridade inicial é a plantação. Eu acho que eu vou mudar só a prioridade do Bagual aqui, cara. Cadê o Bagual? Bagual? O Bagual vai ser prioridade minerador. Acima de plantação. Só para eles já ir cortando ali a parada. Enquanto os outros vão plantando, né? Senão não vai dar tempo. A gente quer fazer um quarto para eles dormirem, né? Já a primeira noite para eles não ficarem estressados. O pessoal tá plantando aí firmemente. O Bagual tá lá cortando os bagulhos lá para fazer os quartos. Ok. Agora estão organizando as coisas. Deixa eu ver aqui a mineração. Tá tudo certo. Tá cortando as árvores. Outra coisa que eu preciso de mostrar. Se a gente clica numa árvore, mostra aqui que tá 94% crescido. A taxa de crescimento é 100% nessa área. Aqui tá 89% crescido. Então, eu tenho que esperar ficar 100% para poder retirar aquela área e para poder render mais. A mesma coisa as plantas que a gente vai encontrando no mapa. Tipo essa framboeseira. Tá 42%. Tem que esperar mais tempo aqui para cortar ela, no caso. Colher. Tá. Agora vamos fazer o quarto, né, cara? Mobília. Vamos pôr uma cama. Uma cama de aço. Vamos fazer uma cama de aço já. Que é uma cama mais confortável, né? Do que a de madeira. Então, eu vou pôr uma aqui. Outra aqui. E outra aqui, tá? E agora vamos pôr já uma entrada, né? Com uma porta de aço. Aqui na frente. Para a gente não ter invasões. E aqui uma portinha de madeira aqui dentro, né? Então, tá bom. Agora o pessoal vai construir aí. Vai retirar o material todo. Toda essa sujeirada aí que eles fizeram, né? Fazendo as caminhas. Já está ficando noite. É isso aí. O pessoal tá trabalhando firme aqui. Tô retirando agora a sujeira que tá ali dentro, né? Só o bagulho que tá vagabundando ali. Mas tudo bem. Aí agora vamos fazer, né? O bagulho de pesquisa, né? Que o pessoal falou que tem que fazer logo no começo. Senão a colônia começa a demorar pra evoluir, né? Eu vou fazer uma cama de animal aqui, cara. Uma caixa de animal aqui fora. E um local pra dormir também pra eles, né? Agora tem que achar aonde fica a pesquisa que eu nem me lembro mais. Vamos ver. Aqui. Mesa de pesquisa. É, bancada de pesquisa simples, né, cara? Só que se eu botar fora, eu acho que ela vai ter um problema. Vai ter uma porcentagem a mais de demora, né? Vai ter tipo um... Vai ter tipo uma punição, né? Eu tenho que deixar essa porra dentro. Então eu vou ter que construir tipo um quarto pra isso. Então vamos fazer o quarto da pesquisa logo aqui. Vai ser esse aqui. Pequenininho mesmo. E já fica tudo certo, né? O bagulho já foi dormir. A marofinha também. E o marofa também. Beleza. Primeira noite aí já, pelo menos, passaram dentro de uma... De um teto, né, cara? Não vamos ficar estressado aqui. Se a gente clicar aqui, a gente vê se o... O personagem fica estressado, né? Aqui, por exemplo, descanso, diversão, higiene, beleza, conforto, espaço... O humor, né? Então tá, os rapazes estão pegando aí, fazendo a construção do quarto de pesquisa. Maravilha. Agora eu vou ter que pegar essa área aqui. Pegar um por um aqui pra mandar pra tirar essas pedras aqui de dentro. Pra ficar um negócio mais bonito esteticamente, né? E depois, galera, a gente vai ter que fazer quarto pra cada um deles, cara. Mas vamos fazer esses passos primeiros aí, né? Que são as dicas de vocês aí. Então vamos pegar aqui a mesa de... De pesquisa, né? Vamos deixá-la... Aqui na pontinha mesmo. A galera tá retirando ali, tá? Já botou o material. Tá construindo, maravilha. E eu já vou fazer um bagulho louco aqui, cara. Deixa eu ver... Fazer um negócio de eletricidade, né, cara? Que é uma coisa importante aí. Pro... Pro nosso... Pros nossos personagens. Então eu vou pôr aqui. Deixa eu ver aonde que eu vou pôr isso, cara. Botar aqui um gerador solar. Essas turbinas de vento que é um problema, cara. Botar essa turbina aqui. Certamente vai ter que tirar algumas árvores ali pra poder funcionar. Mas faz parte. A gente vai pôr aqui o interruptor, né? Vou deixar aqui também. Eu nem sei se... Precisa fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? De ligar o fio aqui com o esquema. Mas acho que sim. Tá. Coloca aqui. Pronto. A gente já leva essa porra pra cá. Ok. Tudo certo. Tá carregando. Então não precisa tirar as árvores aqui. Ok. A gente vai precisar botar uma bateria agora, galera. Vamos pôr a bateria... É, aqui dentro. Vai ficar aqui mesmo. A gente puxa aqui um cabinho pra cá. E vamos pôr luz, né, cara? Luz lá dentro. Senão vai ficar muito escuro. E uma portinha ali, né? Beleza. Aí, show de bola. Agora, galera, vamos fazer a pesquisa, né, cara? Agora, como faz a pesquisa, eu não tô ligado. Deixa eu ver como é que faz aqui. Pesquisas, roupas complexas, refrigerador passivo, eletricidade. São coisas que a gente já tem, já pesquisado, né? Luzes coloridas, refinação. O que a refinação faz? Bueno, galera. Eu não sei o que eu pesquiso primeiro aqui, cara. Tem muita coisa aqui pra fazer, cara. Tem até agricultura, né, cara? Acho que eu vou pesquisar a agricultura. De começo. Aí, vocês me deixam nas dicas dos comentários aí, pra quem manja, né? Que vale a pena pesquisar aqui, cara. Porque eu não tô ligado, não. Beleza. Tá tudo certo aqui, né, cara? A gente vai precisar agora fazer os quartos deles, né? Vamos ver se a gente já consegue fazer isso já nesse vídeo. Cadê aqui? Ordens, minerar. Aqui a gente já vai botar outro quarto já. Divisório de uma parede só, tá bom. Aí, maravilha. Os quartos estão prontos. Prontos não, né? Eles vão começar a fazer agora aqui os quartos. Eu já vou puxar a fiação aqui. E o pessoal tá trabalhando firme aí. Isso aí, caralho. Agora, a outra parada que eu tenho que fazer aqui, cara, é na pesquisa, né? Deixa eu ver o Marofinha. A Marofinha, eu acho que ela... Deixa eu ver o caráter dela. É seis de pesquisa e o Bagol é oito. Então, ela tem que pôr o Bagol aqui pra pesquisar, né, cara? Vou deixar o dois aqui, então. Beleza. Enquanto o Bagol pesquisa lá o bagulho, os caras ali vão limpando tudo, né, cara? Vão tirar essas pedras, né? Pra ficar esteticamente bonito. Puxar aqui. Aqui. Aqui e aqui. Agora, deixa eu ver. Eu vou puxar a cama do Bagol pra cá. E a cama do Marofa pra cá. E depois a gente vai enfeitando os quartos, né, galera? Vai fazer um monte de coisa, né? Isso aqui é o básico do começo que eu tô fazendo, né? Então tá, vamos aqui em mobília. Vamos pôr luminária nos quartos e vamos colocar, obviamente, né? As portas, né, cara? Beleza. E já tão dormindo esses caras, puta que pariu, não deu tempo do cara dormir ali no outro quarto. Mas tá bueno. Daqui a pouco vai começar uns eventos maluco, tipo, vai vir um animal maluco, querendo atacar todo mundo, vai vir invasão. Vai começar a vir outros colonos, né? Vai começar a vir nego querendo fazer troca aqui com a gente. Vai vir um monte de coisa. Então tá, o pessoal aí já acordou, foi lá comer. A gente vai ter que fazer a cozinha no próximo vídeo, hein, galera? A cozinha é muito importante, cara. Então tá, o pessoal tá trabalhando firme aí. E agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou minerar pra cá. E a gente vai projetar a nossa cozinha no próximo vídeo. Eu já vou puxar aqui a estrutura de eletricidade pra cima aqui também. Pronto. E vamos aguardar eles trabalhar aí. Uma coisa que eu quero fazer antes de finalizar, galera. Vamos fazer aqui, ó. Um piso de madeira ficar bonito, cara. Vai ficar bonito aqui. Fazer um piso de madeira. Pra vocês verem aqui como é que pode ficar bonito aqui a parte interna, né? Fica mais bonito esteticamente e fica mais limpo, né? Mais clean. E os personagens gostam disso, né? Porque eles ficam estressados, como eu mostrei ali pra vocês. Vou pôr mais uma luz aqui, né, cara? E outra aqui pra não ficar tão escuro tudo, né? Fica um negócio mais iluminadinho, bonitinho. Agora eles estão no horário de descanso deles. Estão colocando aí o restante das madeiras. E olha aí, ficou show de bola. Bonitinho, rapaz. E tá faltando aço, né? Então já vou mandar eles darem uma minerada aqui. E a gente já vai finalizar este vídeo. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo de RimWorld. Dêem suas dicas aí, dizendo o que vocês acham que tem que fazer aí. Eu acho que eu já vou gravar outro seguido pra ter dois vídeos prontos já. Aí os comentários desse vídeo vai valer pro terceiro vídeo, beleza? Mas já deixa as dicas aí que vocês acham que dá pra fazer. Pra evoluir na tecnologia, as coisas que dá pra ir fazendo. Já pra ir adiantando aqui. Beleza, então? Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.